Encontre o Espírito de Deus Vem encher pra dar os filhos teus Encontre essa casa com poder A casa está cheia pra te poder encher Enche agora este povo como o som Mota a fome e abre os corações Se alguém está vazio, desistindo longe aqui Tua hora é como o fome e eu sou que repartir Vem, Espírito Santo, toca nessa noite Sopra, toca, queima, enche a bala, graça Com poder, toma toda a sangue Sopra, Deus, o teu poder Pois somente o teu Espírito Pode o túmulo renovar Se a casa está cheia pra te poder encher Enche a casa agora Se eu for